Bem-vindos de volta, já está na sala Madeira para fazermos aqui as conclusões da nossa sessão 4. Bem-vindos todos nesta sessão de partilha. Iremos fazer então as conclusões das diferentes salas paralelas por ordem de intervenções iniciais. Tem agora a palavra o Dr. José Mendes Ribeiro, da CESADI. Foi aqui uma discussão muito dinâmica, com contributos muito interessantes. A conclusão, obviamente, não que é definitiva, mas foi mais um passo, mais um contributo para a discussão deste grande desafio da transformação digital do nosso sistema de saúde. E tivemos aqui diferentes contributos e talvez o resumo atrevia-me a fazer, citando aqui cinco aspectos-chave, o primeiro dos quais é a interoperabilidade. a capacidade de termos os sistemas a conversarem entre os vários patamares de cuidados, entre os vários diferentes tipos de operadores e de stakeholders existentes no nosso sistema de saúde. depois, o tema também do reuso dos dados. A boa prática de eficiência de processos é, vamos sempre acrescentando informação, nunca perdendo informação que fica para trás. E portanto, estamos sempre a acrescentar e sempre a poder reusar numa fase posterior do processo. Depois, também, um terceiro aspecto, que é um aspecto-chave, prende-se com a governance, a governance dos dados. Temos muito a tentação de repercutir nos dados aquilo que é o modelo de governance hierárquico, digamos, institucional, e não é isso que alimenta propriamente uma visão do modelo de dados. Por outro lado, um tema crucial, que está na ordem do dia em todo o mundo, e que é o tema da cibersegurança, portanto, da proteção da informação, da tornar, e então, dados sensíveis como os da saúde, obviamente, é um tema muito relevante a considerar. E um quinto aspecto, que se prende com o registro de saúde eletrónico como uma prioridade absoluta para conseguirmos que todos os níveis de prestadores, todas as pessoas, tenham a informação disponível, e a perspectiva deste registro de saúde eletrónico é para servir o sistema de saúde e todas as componentes do sistema de saúde, e não apenas um registro de saúde limitado ao operador do Serviço Nacional de Saúde, digamos assim. Portanto, é aliás, pode ser um produto do Serviço Nacional de Saúde para todos os cidadãos, mas que garanta a integração de dados com os diferentes tipos de prestadores. De maneira que são estes cinco aspectos que surgiram aqui na nossa discussão, muito interessante com o contributo de todos os que estiveram presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mendes Ribeiro, pelas notas conclusivas da sessão que dirigiu. Eu passaria então agora a palavra ao doutor Luís Pisco para, resumidamente também, partilhar as conclusões da sua sessão. Muito bem, eu vou ser muito breve, foi um, de qualquer maneira, foi um privilégio e um prazer ouvir a doutora Ana Clara Silva, que é diretora regional para as políticas públicas integradas e longevidade, está integrada na Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, e é de facto uma entusiasta e uma promotora da Madeira, como região promotora de uma longevidade positiva, que é um termo que utilizamos muito agora. Apesar do contexto difícil, a questão da Madeira ser um contexto ultraperiférico, com uma população envelhecida com rendimentos baixos, muito de facto tem sido feito nestes últimos tempos em relação à rede de cuidados continuais integrados, praticamente inexistente até a uma situação bastante confortável neste momento. o aproveitar, portanto há uma aposta muito clara e um compromisso político muito claro nas questões da longevidade, portanto isso vai em linha com a década do envelhecimento saudável que vai decorrer até 2030. foi falada de facto a desadequação que os atuais respostas é que não existe um modelo de cuidados, não responde às necessidades daquilo que são, que os nossos idosos têm nos dias de hoje e portanto foi muito interessante ver esta articulação que muitas vezes falamos a integração de cuidados entre cuidados primários e hospitalares e o que estivemos aqui a falar foi a integração de cuidados entre a saúde e a ação social, que é de facto algo e o trabalho em conjunto que tem que ser feito e que está a ser feito na Madeira. Enfim, eu não conseguiria traduzir a riqueza do que foi o trabalho desenvolvido, de qualquer maneira como a sessão foi gravada e seguramente mais tarde será disponibilizada, todos terão a oportunidade de ver o excelente trabalho que está a ser desenvolvido e que foi apresentado pela doutora Ana Clara Silva, a quem dou os parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luís Pisco e ainda bem que fez recordar que no YouTube o canal Health Region Summit já estarão lá os vídeos, possivelmente neste mesmo instante estão a carregar o vídeo das vossas sessões e estarão disponíveis para quem não pôde assistir em streaming, também tivemos muita presença em streaming, agradecido pelas vossas conclusões e pela mesa que dirigiu, doutor Luís Pisco, um grande prazer tê-lo aqui na Cimeira e grato, muito grato. Passava então agora a palavra a doutora Rosa de Matos, que dirigiu a mesa dos CRI e a palavra da Flora is yours. Thank you, obrigada doutor Paulo, foi um gosto participar nesta mesa e liderar de certa maneira esta mesa com o doutor António Tabeira e com o doutor Carlos Alberto Silva, foi uma partilha de experiências, o tema era crise e cuidados baseados no valor, obviamente que este centro hospital de Teremo de Sousa e a unidade local de Matosinhos não têm neste momento CRI, ou seja, não têm centro de responsabilidade integrados, mas isso não nos impedeu de termos aqui uma sessão baseada em boas práticas, em boas experiências, porque os CRIs não são uma solução para tudo, portanto há outros modelos organizativos e isso foi bem demonstrado tanto por um como por outro, baseados exatamente na satisfação dos profissionais e isso a unidade local de Matosinhos tem um histórico muito grande e consegue efetivamente captar profissionais e ter uma grande satisfação dos utentes, cada vez mais alargada para um trabalho domiciliário, portanto não só na hospitalização mas também a nível de água e tratamentos e o doutor Carlos Alberto que nos falou e gostei muito da expressão diz que tem neste momento um hospital sexo, conseguiu criar um hospital sexo, não é muito habitual nós ouvirmos isto relativamente aos hospitais, por isso estou a referi-lo, que achei extremamente interessante, ou seja, ele neste momento não tem dificuldade em captar profissionais em nenhuma das áreas, inclusive naquela que para a região sul e para mim particularmente é muito cara que é a falta de anestesistas e de radiologistas, ele efetivamente não tem falta, consegue captar as pessoas, consegue também que os seus utentes tenham grande satisfação, criou algumas clínicas, portanto a clínica APIC que ele nos falou e que ganhou recentemente um prémio que é um internamento para o bloco operatório, tem ali 10 camas que consegue internar o utente antes da intervenção cirúrgica e ter ali uma grande satisfação da parte dos profissionais dos utentes, portanto tivemos aqui bons exemplos e boas práticas que eu penso que podem e devem ser partilhadas porque não é só os CRIs, é esta dimensão de criação de valor e eu, para resumir, falávamos nestas dimensões de criação de valor que para mim e aqui foram focadas que é a criação, a dimensão dos profissionais, a prática clínica, o utente e a organização e relativamente aos profissionais podemos dizer que temos que ela cria níveis melhorar de satisfação, motivação, desenvolvimento profissional, portanto, cria aqui uma identidade própria e o sentido de pertença, portanto, estas boas práticas e os CRIs criam esta identidade e o sentido de pertença relativamente às instituições diferentes, portanto, a pessoa e as equipas sempre bem-se envolvidas. Depois, na prática clínica, cria aqui uma otimização da utilização de recursos, portanto, os recursos são, efetivamente, têm aqui mais utilizados, são mais eficientes e mais eficazes. O comportamento ético de ontológico, sentido de serviço público e orientação para o resultado, portanto, as práticas clínicas, tanto nestes exemplos como nos CRIs têm este objetivo, permite uma motorização e avaliação de desempenho completamente diferente, nunca esquecer que todas estas práticas, todas estas maneiras diferentes de organizar devem ser acompanhadas relativamente ao tempo e vê-se isto na hospitalização domiciliária, na criação destas clínicas e mesmo dos próprios CRIs, portanto, isto, facilitação do acesso, portanto, há uma redução, e isso o Dr. Carlos falou, que eu achei extremamente interessante, quando ele chegou ao centro hospitalar, tinha 3 anos de espera, neste momento não tem nisto de espera, portanto, isto é muito importante, facilitação do acesso, portanto, redução do tempo médio de espera, portanto, e uma referenciação muito dirigida para aquilo que é a situação do doente, melhoria do acesso à informação e percepção do seu percurso na instituição, isto para o doente é fundamental perceber onde é que começa e onde é que acaba, criação de condições para a promoção da participação, portanto, isto é a participação cada vez maior do utente no seu processo de tratamento e de reabilitação, e para acabar, relativamente à organização, há um desenvolvimento de uma cultura da excelência, há um investimento na diferenciação técnica, formação e inovação, porque estes tipos de organização vão incentivar, efetivamente, a inovação, a investigação e a produção de conhecimento, uma reflexão sobre o funcionamento da organização e o impacto de uma mistura, de um mix de modelos de gestão, foi isso que vimos agora aqui nestas duas unidades e também com a minha experiência de crise, neste momento, este centro hospitalar tem seis crises a funcionar e dois que vão começar a funcionar brevemente, portanto, nas diferentes áreas, e a concretização de princípios de compromisso, portanto, compromisso com os profissionais, e quando eu falo de profissionais, falo de todos, médicos, informários, auxiliares, administrativos, uma partilha de risco e de responsabilidade, que é importante, relativamente à gestão, e uma avaliação de desempenho. Portanto, eu focava-me nestas quatro dimensões da criação de valor, que tanto os CRIs como estas experiências de criação de clínicas e de experiências inovadoras podem, efetivamente, criar e ser úteis para esta maneira de fazer diferente dos hospitais, que eu penso que é muito urgente fazermos diferente, fazermos acontecer, e temos aqui modelos organizativos, e focando nestas três vertentes, que é, cada vez mais, na informatização e na integração de cuidados, que o Dr. Pisto também falou. Portanto, foi um prazer participar nesta mesa, e ficámos, pelo despenso, mais ricos, com esta partilha de despenso. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Rosa de Matos. Obrigada. 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 Obrigada.